E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos gravar mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Nossa, assim, né? Tipo, eu vou gravar esse vídeo aqui. Tipo, eu vou comprar uns negócios porque tem muita gente falando que tá dando sorte a esses Triple Packs. Eu vim me arriscar. Sendo que eu já fiz isso uma vez na minha vida, lá na XY6, e não veio absolutamente nada. Mas tudo bem, me falaram que tava abençoado esses Triple Packs. Então eu falei, então vamos pegar o Triple Pack abençoado. Vai que dá alguma coisa no unboxing, vai que dá em vídeo, né? Vou tá gravando mesmo, é bom que eu fico famoso se der certo, entendeu? Mas eu quero começar falando desse negócio aqui, ó. Primeiro, esse daqui é o tal do blister, que eu sempre vivia chamando o Triple Pack de blister. Mas, na verdade, o blister é esse negocinho aqui. Olha só que bonito. Sabe o que é isso aqui? Um booster. Isso daqui é porque, dependendo da sua loja, cara, o tratamento disso daqui, tá? Tem um verniz aqui em cima. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, pelo reflexo da luz. É muito bonito, cara. Atrás e na frente. É um papel bem tratado, sabe? É um negócio bonito. Então, dependendo do perfil da sua loja, se você acha meio feio ter aquela caixa parecendo um negócio de chiclete, que quando você abriu, sem querer, você rasgou, entendeu? E ficou um trem meio pobre. E, sei lá, você colocou no meio da sua loja e começou a sumir uns blisters, porque a galera, sei lá, a galera... É difícil, né? Tipo, o cara vai calcular os negócios lá do supermercado, o cara já calcula furto, porque o brasileiro é um bicho complicado. Não é muito preconceito aqui. Mas é que os caras, tipo, calculam, geralmente, um certo negócio de furto. Isso daqui é um pouco mais certo, entendeu? Pra sua loja. Isso daqui não dá tanto problema. Você tem aqui um booster. Ele é um pouco mais caro. É um pouco mais caro. Mas você tem aqui ele exposto de uma forma melhor, entendeu? Do que aquela booster box. Então, o cara quer levar quatro, por exemplo. Olha só que legal. Olha que presença que é isso daqui. Quatro boosters. Do que você chegar com quatro pacotinhos pequenininhos, às vezes amarrado com durex, sei lá, entendeu? Então, tipo, esse daqui pra mim é um produto que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, esse produto vale muito pra um público específico e somente esse público específico. Porque, sei lá, eu falei que você quer quatro boosters. Mas se você quer quatro boosters, e se você quiser só três? Será que isso daqui é melhor do que este produto? Entendeu? Tipo, então você vai lá e leva um triple pack. Isso daqui já é normal, já é comum das lojas de card game. Mas tudo bem. Isso aqui você vai encontrar facilmente nas lojas de shopping, tá? Pra você poder vender esse tipo de produto aqui, que eu acho que, querendo ou não, ele é mais intimidador, assim, ele é mais bonito. Ele vem melhor, tio Sam? Vem as car... Obviamente não. Pode ser que eu abra esses quatro boosters aqui, venha quatro ultra raras. E você vai pensar que, tipo, esse produto é melhor. Mas não, ele não é melhor. Ele é um booster qualquer, vai estar aleatório da mesma forma, tá? Tomara até que venha quatro ultra raras aqui mesmo. Ia ficar muito legal. Acho que eu ia ficar famoso no YouTube. Mas, isso daqui é muito bacana, na minha opinião. E eu nunca abri esse produto, então eu vim aqui compartilhar esse momento com vocês. Vamos pra esse primeiro aqui, blister pack com a arte do Marshadow. Então, a gente abre isso daqui... Tem como abrir sem estragar? Será? Acho que não, né? Beleza. Vim aqui, tá colado. Vim aqui, rasguei. É isso daqui, ó. Pronto. Eu sempre quis saber o que tinha dentro desse negócio. Abri. Olha o que vem aqui dentro. Um booster. Caramba! O que eu achei legal é que é da arte do Marshadow. Será que todos são assim? Deixa eu abrir aqui o da Tapu Fini, que eu fiquei curioso com isso. Eu não vou me aguentar. Não. Aqui, o da Tapu Fini veio com a arte do Marshadow também. Pô, aí eu ia pirar, hein? Que o carinha lá da fábrica lá pegou, tipo... Ó, o da Tapu Fini veio com o do Marshadow. O cara foi lá e separou pela arte do booster. Já pensou? O cara que é lá, pago, tá trabalhando pra fazer esse tipo de distribuição, foi lá e gastou o tempo dele pra fazer isso? Claro que não, né, mano? Como que ele vai trabalhar de jeito, respondendo o WhatsApp, encaminhando vídeo e fazendo... Agora veio aqui o da Tapu Fini. E vamos abrir o último aqui do Ruol, que é muito bonito. Eu queria guardar isso aqui, viu, mano? Minha vontade não é de abrir isso aqui, não. Mas tá bom. Vamos que vamos, que a gente tá no Unbox. Aqui a gente tem mais uma arte de Tapu Fini, ao meu ver. É isso aí, temos dois boosters de Tapu Fini e dois boosters. Vamos pro Unbox, né? Vamos curtir. Então esse aqui é o Blister Pack. Se você quiser comprar isso, fale com algum revendedor da Copag, tá? A loja oficial da Copag vai estar aqui no link da descrição. Você consegue comprar esses produtos. Vamos ver aqui a Tapu Fini. Fica mais bonito na loja, né, mano? Isso aí a gente tem que, no fim das contas, a gente tem que concordar. Temos aqui um Tynamo, um Cabrawler, um Inkay, um SimSage, um Electrify e uma Energia de Grama. Esse booster aqui, particularmente, foi muito ruim, tá vendo? Vem booster ruim também no Blister Pack. Tá aqui o código pra vocês. Mas a gente não vai ficar nesse vídeo aqui só no azar, não. A gente tem muito booster pra abrir. Vamos abrir. Dez boosters, segundo a minha conta aqui. A gente pegou, começou aqui com o Tynamo também, Cabrawler, Inkay, Kierle, quase que é o mesmo booster, hein? Quase. Um Tungrowth e uma Energia Psica. E mais um código pra vocês. O que que veio nesse booster? Um código. A gente fala muito isso, né? De vez em quando que a gente tá meio grilado, assim, no Unboxing. Mas é que a gente tá afrontando mesmo o negócio. Não é tão assim. Panseer, Magikarp, uhu, veio alguma coisa aqui. Veio alguma coisa aqui. Tem alguma coisa atrás desse Solrock. Mas esse Solrock é muito bom também. Porque por uma Energia Incolor ele compra duas cartas. Isso aqui é uma máquina no pré-release, rapaz. Vamos lá. E atrás dele temos o... Uau! Eu nem acredito que eu tirei uma Gardevoir. Eu já tinha aberto tantos boosters de Sol e Lua 3 e finalmente eu tirei uma Gardevoir GX. Mano, e a Full Art ainda, cara. Olha o tanto que essa coisa aqui é bonita. Puta. Cara, abriu uma Gardevoir GX Full Art. Tá vendo, velho? O blister é o que há, entendeu? As cartas boas só vêm no blister. Não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É randômico. Funciona pra todo mundo, tá? Não. Só tô aqui num dia abençoado mesmo. Vai. De quatro boosters, abriu uma Gardevoir GX Full Art. Aí sim, hein, cara. Aí sim. Aí eu dei valor. Vamos lá. Vamos abrir agora o nosso quatro booster. Temos um Sneasel, um Vane Pad, um Horsea, uma Olivia, um Scully Pad. Minergia de Grama. Aí. Quatro boosters, abriu uma Gardevoir GX Full Art. Foi bom. Deu bom. Não vou mentir pra vocês. Mas pode ser que você não esteja no seu dia de sorte e saia da lojinha chateado. Então, a decisão aí fica pra você. Eu, particularmente, prefiro abrir esse produto aqui. Que o povo tá numa hype falando que isso aqui... Calma aí que eu deixei uma das coisas que eu ia fazer no box cair no chão, mas daqui a pouco eu pego. A gente tem aqui dois Triple Packs. Por que eu prefiro abrir esse produto? Porque vem a cartinha Pro. Mano, eu gosto de carta Pro, meu coleciono, eu coleciono mesmo. Eu ponho no ficharinho, eu ponho em ordem da numeração. Então, eu sou meio... Entendeu? Eu sou um cara meio pilhado com isso aí. Vamos aqui, porque aqui, ó. Se não vir nada, não tem como não vir nada. Porque já veio a minha carta Promi, entendeu? E eu tive aqui... Calma. Ela amassou? Foi eu que amassei? Caramba. Essa daqui veio muito amassada dentro desse Triple, viu? Não fui eu, não. Vamos dar um jeito de focar isso daqui. Olha só. Caramba. Isso aqui, ó. Ó. Ih! Miau de Alola. Bonito. Holográfico. Promo. Pronto. Isso aqui vale a pena. Todo mundo deveria ter um desse, na minha opinião. Vamos lá. Vamos abrir os três boosters. Dessa vez, a gente vai abrir a artezinha que a gente não abriu ainda aqui, ó. Do Ho-Oh. Do Ho-Oh. Porque o Ho-Oh. Esse booster do Ho-Oh é um dos boosters mais bonitos de todos os tempos. Quero que você me fale, coloque nos comentários algum booster que você ache mais bonito do que esse do Ho-Oh. O booster, tá? A arte aqui, ó. O bichinho. Não tem, velho. O do Ho-Oh é bonito demais da conta. Por isso que a arte do nosso grupo lá do Facebook, o Brofist Team, é do Ho-Oh. Porque o Ho-Oh é magnífico. Temos aqui um Routes, um Vulpik Jalola, que não é o bom, é o ruim. Temos um Sneasel, uma Vila Poh, um Shinotic e uma energia de grama. Pareceu que tinha uma coisa brilhando ali, mas no fim não brilhou nada, né? Meio lamentável. Códigozinho pra nós. Se vira alguma coisa nesse código, não esquece aí de comentar, vai. Não custa nada, só comenta. Ledba Ho-Oh. Grammar Jalola, política de fraqueza. Um Polygon 2 e um Doom Reverse Olo. Mais um daqueles boosters tristes, do qual a gente finaliza falando que não veio o Ha, né? Acontece, acontece nas melhores famílias. Vamos lá, temos aqui começando com o Winpod. Temos um Meow, temos um Croagang, um Electabuzz, um Charmere, um Wartotel. Mewtwo, Tetaku, Arrow, Decho, One-Night, Slowpoke, Pidgeot, Arbok. Pegou o cara. Pegue, 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 pegue. Cara, eu falo que é mito, ou eu ainda acredito nesse trem, eu fico caindo nesse trem. Gente, Triple Pack, se você... É andômico. Não tem estranho que o Triple Pack vem as coisas, entendeu? E nem tem essas coisas aí também que no Blister vem carta. É, Tio Sam, não vem carta boa, mas se abriu uma Gardevoir GX Full Art. Não, pode vir carta boa, mas não é que vem sempre, sabe? Sei lá, eu vou falando, falando, aí vai vir nesse Triple aqui, vai vir uma carta super boa também. Aí eu não vou poder falar nada, entendeu? Eu vou falar, cara, sei lá, Arcel sabe o que faz. Tá aqui o Cosmog Promo, ele tá igualzinho a Lula Mial lá também, viu? Aqui, ó, flipando, horrores. Deve ser um Blister que tá parado há muito tempo na loja. Aqui eu já saí rasgando o Blister do Machado, eu já abri o Blister do Machado aqui. Vamos abrir ele então primeiro. Tchararara! Panseer! Temos aqui um Magikarp, um Huul, um Simipur, um Alteris de Fisiculturismo, é o pior nome de carta de todos os tempos, na minha opinião. Uma supercolhida Reverse Olo, porque é muito difícil falar o nome dessa carta. E um código aqui. Mas tudo bem, o Sr. Shinagawa sabe o que faz, né? Mas pior que ele fez um bom trabalho, porque o nome em inglês é meio assim. Mas talvez fosse a hora da gente corrigir o erro do inglês. Talvez, não sei. Vamos lá. Temos aqui o Sr. Riolo, um Meow, um Vulpe de Jalola, um Bastão do Desejo, uma Legend e uma Energia Psica. Um código. Bom, vamos lá. Pra finalizar, o último Vulcaramba, e é um do Ho-Oh, hein? Olha só. Caramba, se vocês quiserem fomentar esse negócio que Triple Pack dá sorte, qual foi o melhor Triple Pack que você já abriu na sua vida, cara? Coloca aí nos comentários. Qual foi o dia que você se sentiu mais com sorte comprando um simples Triple Pack? Wimpur, Togdemar, o Krogan, o Solrock, o Malamar e a Energia. Ou seja, os meus dois Triple Pack aqui não vieram nada, tá vendo? Tipo, na minha cabeça é isso. Eu sou sempre a favor de box selada, cara. Comprar box lacrada. Porque lá dentro eu sei que tem as minhas três ultra raras, são garantidas e ninguém vai me tirar elas. Agora o negócio que eu nunca fiz unboxing aqui no canal que a gente vai fazer agora. Olha só isso daqui, ó. Congratulations, welcome to the World Championship. Negocinho das cartinhas do Mundial de 2017. Então tá aqui o pacotinho lacrado. Essas cartas promos do Mundial que você não sabe de onde elas saíram, elas saem desse pacotinho, tá? Então todo mundo recebeu um pacotinho desse aqui, quem é jogador. Aqui dentro vai vir código? Provavelmente vai vir código sim. Congratulations. Tá aqui o código, inclusive, né? Já saí mostrando pra vocês aqui, pelo amor de Deus, que eu lembre de pegar esse código antes de mostrar no vídeo pra vocês. Tá aqui a primeira cartinha. Tá aqui o código, vem escrito aqui, ó. Words, Welcome Kit. O que que vai vir? Vai vir um sleeve do Mundial. E vai vir as cartas promos do Mundial. Basicamente isso. Aí aqui a gente tem as cartas promos em todas as línguas que o Pokémon do CG é lançado. Vamos ver quantas estão vindo atualmente. Champion Festival em inglês. Aqui o logo do Worlds vem dourado. Aqui olo. Worlds 2017. A arte dessa carta é muito boa. Porém essa carta é muito ruim, tá? Tem anos que tá vindo Champion Festival e essa carta é muito ruim. Vou até ler ela pra vocês. Uma vez durante o turno de cada jogador. Se aquele jogador tem 6 Pokémons em jogo, ele pode curar 10 de dano de cada um daqueles Pokémons. É um estádio. É muito ruim, cara. Tipo, é muito ruim. Vamos lá. Champions Festival. Aí a gente vai pra... Champions Festival. Né? A versão japonesa aqui. Com a borda branca e tal. E o fundinho dela, tio Sam. Sim, o fundinho japa. Vem aqui a versão japonesa. Festival das Champions. Esse daqui é... Alemão? Não sei. Tem cara de alemão. Sol e lua número 78. Promo. Festa del Campeone. Italiano, né? Tá aí o italianão. Festival das Champions. Des Champions. Esse daqui parece muito ser francês. Festival das Campeones. Esse daqui é o nosso Brothers Espanhóis. Festival dos Campeões. Nosso português aí, né? De Portugal sendo representado. Porque realmente lá em Portugal tem muito mais jogador. É uma comunidade muito maior mesmo. Pra essas cartas não vir em português BR, né? Uma vez, durante tal, 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 ok. E? Olha só. Tá vindo uma carta a mais agora. Esse daqui é o coreano, né? Porque antes não vinha a coreana. E o fundo da coreana é a mesma da ocidental. Calma aí que veio uma carta a mais. Antes eram sete. Tenho quase certeza que eram sete. Um. Deixa eu focar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Realmente. Adicionaram a coreana aqui nas cartas do Mundial. E é isso daí. Muito interessante. A gente finaliza esse unboxing. Tendo como loot principal aqui a Gardevoir GX Fuarte. Porque hoje é o meu dia abençoado. É o meu dia de sorte. Mas, normalmente, os produtos, na minha opinião, você deve investir em Booster Box, tá? Esse aqui com o meu review final. Eu só tive... Tava no meu dia abençoado aqui. No meu dia iluminado. Mas isso, normalmente, não acontece. Talvez eu deveria estar até arriscando outra coisa. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Um pouquinho menos compromissado, né? Tipo, falando o que der na telha mesmo. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E, bro, Fistos Brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. E, bro, Fistos Brothers.